Eu sempre gosto de dizer que a Novo Tempo é um milagre. E eu digo ainda mais, ela é um milagre mensal. Por que eu falo isso? Porque a Novo Tempo, diferente talvez de algumas empresas e que tem um faturamento garantido, que emite notas fiscais, que tem um compromisso com os seus clientes, a Novo Tempo não, ela depende única e exclusivamente das doações. São os anjos da esperança que nos sustentam a cada mês. E eu sempre falo que nós começamos o mês com nada. Nós não temos nenhuma doação. Quando começa o dia primeiro de cada mês, nós colocamos nas mãos de Deus e dos anjos a esperança e vai acontecendo um milagre todo dia. Um pouco aqui, uma doação ali. Aqui, logicamente, temos pessoas que têm uma regularidade nas suas doações. Isso nos dá uma certa segurança. Mas é um milagre. Quando nós chegamos no final do mês, nós fazemos ali as contas e vimos como Deus tem sido generoso com a gente. Conseguimos pagar aqui os nossos funcionários, as nossas despesas de manutenção, de produção, de expansão. Por isso que eu digo que a Novo Tempo, ela é um milagre de Deus que acontece todos os meses, talvez todos os dias aqui na nossa vida. Bom, como a Novo Tempo é um milagre mensal, um milagre que acontece todos os dias por conta desse apoio que nós temos dos anjos da esperança, nós queremos contar nesse mês com mais um milagre, com mais apoio, com mais bênçãos, que é os nossos anjos convidando também os seus amigos, através de um familiar, algum conhecido, a se unir a esse grande exército de anjos da esperança. Nós temos hoje milhares e milhares de anjos que apoiam a Novo Tempo, para que a Novo Tempo seja esse milagre mensal, esse milagre diário na vida de tantas pessoas. Por que não? Nós convidamos agora alguns amigos, alguns conhecidos, para que se juntem a esse grande exército e façam a Novo Tempo ser um milagre ainda maior. Você pode fazer esse milagre ser ainda maior. Basta apenas cadastrar três amigos como Anjos da Esperança. Além de você estar ajudando a Novo Tempo multiplicar as possibilidades de levar o amor de Deus para mais pessoas, ao participar da campanha de maio do projeto Anjos da Esperança, você vai ganhar um presente exclusivo da Novo Tempo. Mas para participar, saiba quais são os requisitos. O primeiro passo é convidar três amigos que você lembra que acompanham a programação da Novo Tempo, seja por meio da TV, rádio ou mesmo pela internet, mas que não sejam Anjos da Esperança, ou seja, que ainda não estejam cadastrados em nosso projeto e fazendo doações sistemáticas para a Novo Tempo. Com o nome dos seus três amigos em mente, ligue ou encaminhe uma mensagem para cada um deles e faça questão de explicar sobre o nosso projeto. Fale de como esse projeto ajuda pessoas a conhecerem sobre Jesus. Após esse convite, pergunte se eles aceitam ser Anjos da Esperança. E somente após os seus três amigos aceitarem, você liga para a central de relacionamento do Anjos da Esperança para passar o número de telefone deles. Outra forma de você convencer o seu amigo a ser Anjos da Esperança é convidá-lo a assistir o nosso programa na televisão junto com você. O programa Anjos da Esperança vai ao ar de segunda a quinta-feira, sempre a partir das nove e meia da noite. Após seus três amigos aceitarem fazer parte da missão da Novo Tempo como Anjos da Esperança, ligue para a nossa central de relacionamento e nos informe o nome e o número de telefone de cada amigo que você convidou. Assim que os seus três amigos se cadastrarem como Anjos da Esperança, você vai receber gratuitamente uma linda camiseta da Novo Tempo. Esse modelo de camiseta não está à venda em nenhum lugar. É um produto exclusivo em comemoração aos 17 anos do projeto Anjos da Esperança. Mas para ganhá-la, basta você conseguir cadastrar três amigos como Anjos da Esperança durante este mês de maio. Anjo da Esperança. Vista a camisa dessa missão. Vista a esperança. Vista a esperança.